Acontece um pênalti pro Vasco, que não foi um pênalti, mas o árbitro lá marcou, foi gol, tal, não sei o que. Ele chega depois do jogo e vai lá e dá um pronunciamento e fala assim, putz, depois que vem o jogo assim, parando pra analisar, realmente eu errei e tal, não sei o que. Não cria uma situação até jurídica, no sentido assim, ó, o árbitro admitiu que errou, que era a revisão do jogo, coisas do tipo. Não gera um segundo problema se isso acontecesse também? Gera um grande problema em relação à repercussão, né? Ele também, pra apitar de novo, nunca mais apita esse time, né? Ah, admitiu que errou, vai ter que não pode apitar mais. Vira uma confusão, né? Vira uma confusão porque o clube vai tentar dar uma resposta também pra torcida dele, então ele vai lá reclamar porque ele tem um vídeo de um árbitro admitindo que errou. Só que a gente sabe que pra anular o jogo, pra mudar isso, tem que ser algo, um erro de direito doloso. Mas eu tive a intenção de errar, e quando o árbitro admite depois o negócio é porque ele não teve a intenção, ele viu depois e admitiu. Então não vai mudar nada em relação ao jogo. Mas geraria um burburinho nesse sentido. Mas geraria uma pressão gigante, né? De, ó, esse árbitro aqui já errou, anula ele. Então se a gente deixar o árbitro, cada um que errar, não apitar mais, a gente não vai ter árbitro, né? Vai virar uma panela de pressão, toda hora vai estar queimando um ali. Então, é difícil trabalhar com isso, e as pessoas não esquecem, né, o erro. Por exemplo, o árbitro, ele pode ter 10 anos de carreira, foi super bem, ele teve um problema na carreira dele, que foi com um grande time, ou uma grande final, sei lá, num jogo super importante, as pessoas só vão lembrar desse erro. Ele vai, a carreira dele vai ser resumida nesse erro, e ponto. Vai baixar naquilo ali. É, então eu acho que o futebol, ele é tão apaixonante justamente por isso, porque as pessoas, elas se entregam de uma maneira, né? O torcedor, ele é, ele chega a ser cego, né, por aquilo ali. Então, é difícil você, acho que a nossa cultura ainda não tá tão preparada pra isso. Espero que um dia mude, que sente aqui e fale assim, ó, gente, eu errei, né? Desculpa, eu errei, não tive a intenção de fazer isso, vou tentar entender o porquê que eu errei. O que que aconteceu pra eu errar? Eu tava mal posicionado? Eu interpretei que a mão era assim e não é assim? Então, saber pra não errar de novo. Mas agora, se eu chegar lá e falar que errei, você me metralhar de tudo quanto é jeito, eu ficar em casa, não trabalhar mais, ficar uma semana sem sair de casa porque os torcedores estão ameaçando a minha família, eu não vou trabalhar mais. Eu falo assim, eu nem quero mais trabalhar com isso. É, eu não tinha pensado por esse ponto. Mas também a gente pensando entre a árbitra ou o árbitro, eles são a figura máxima de responsabilidade sobre o jogo inteiro ali. Eles que respondem, né? Você colocar o cara ou a mulher nessa situação, realmente não é igual um jogador que pode perder um gol na cara e que vai tá lá no próximo jogo pra tentar fazer o gol novamente, né? É um negócio que vai manchar e realmente não tem volta. Até entrando nesse assunto também de erros e tudo mais... Tá tudo bem aí, Vitor? Tá só com calor? Tá sentindo o ar, pessoal. Até entrando nesse assunto, a gente teve esses dias, eu assisti do Donos da Bola, o Neto falando sobre o Amarilha. Porque teve o jogo do Corinthians e Boca ontem. Conta e falaram muito, é. E foi o nosso último jogo, o último jogo do Corinthians contra o Boca, tinha sido naquela Libertadores de 2013. O jogo da volta ou o jogo da ida? Foi o jogo da volta. E que o Amarilha não marcou dois gols legais, enfim. Não marcou um pênalti também. E aí depois foi comprovado até por áudios que ele tinha feito aquilo porque tinha que ser feito, enfim. Porque teve uma maracutaia ali atrás. Mas, quando surge algum erro e as pessoas começam a falar que pode ter sido alguma coisa assim, existe um árbitro que não tem nada a ver com o que aconteceu, porém cometeu um erro e é acusado disso. Como sair dessa situação? Como depois de um erro grande e ser massacrado pela torcida, sair desse erro? O que que acontece? Qual que é o samba que você tem que fazer ali pra continuar no quadro e pra voltar a apitar normalmente sem maiores problemas da torcida? Então, é um assunto bem delicado, assim. Porque o torcedor, ele sempre acredita... Sempre não, né? Alguns torcedores, a grande maioria, sempre acha que o árbitro fez aquilo de propósito, né? Com a má intenção. É, com a má intenção. Que ele saiu de casa premeditado pra fazer aquilo. A gente já teve, infelizmente, situações que, como essa do Carlos Amarilha e outros profissionais de épocas antigas, que, de fato, comprovaram que tinha algum envolvimento, né? Mas, é difícil porque tu tá ali dentro, por exemplo, os profissionais sérios, eles não tem muito como comprovar que ele não fez aquilo. É a palavra dele contra o que todo mundo pensa, por exemplo. Foi um erro grotesco, assim, de... Meu, um erro absurdo. Mas ele não tem como dizer, assim, eu errei por... A única coisa que ele vai poder falar é, assim, eu errei e errei mesmo, gente. Eu errei, né? Quando eu escuto profissionais da área do jornalismo falando isso pra mim, Nadine, não pode. Ele errou de propósito. Ele roubou. Essa palavra roubar é uma palavra muito forte pra nós na arbitragem. Principalmente, eu sempre achei isso muito, pra mim, agressivo, sabe? Porque já é uma coisa estigmatizada. É um crime, Nadine. É, porque a pessoa fala assim, tu roubou o meu time. Gente, isso pra mim é muito forte, porque eu não vou sair da minha casa pra prejudicar alguém e nem pra favorecer alguém, né? Só que os árbitros da classe, ela também paga por algumas pessoas que fizeram coisas ruins, né? Que realmente foram comprovadas que teve esse problema de resultados, ou sei lá mais, o que fizeram. Então, é a minha palavra contra o que as pessoas acham, que elas me julgam, né? Não muda eu falar assim, ah, eu anulei um gol, que o cara tava lá, saiu lá do campo de defesa dele. E eu anulei. O que eu vou poder falar? Eu anulei e eu errei. Será que a minha palavra é o suficiente pras pessoas? Até alguém comprovar que não teve nada, vai ser somente a minha palavra.